Música 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 A Réspar é só uma vez! Se está em cima! Se está em cima! Fechamos! 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 Música 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 Zlatko! 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 BELGIA! Agora que o homem ajuda, não tem jeito de se manifestar. Agora lhe dá a possibilidade de se manifestar na Dalsingha. Beleza! Zlatko! Zlatko! Muzica! É a costa Atennia, porque nós vamos realiza! Muzica! 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 Amém. Best Kredit! Haydi Zatka! Oh yeah! Best Kredit! Best Kredit! Best Kredit! Best Kredit! Oh! 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 1 4 Oh! 1 1 1 1 2 2 2 3 Tchau. Come on, come on, come on N 누 분들은 da um You know, you know, you know попa Silverado这 Calmo Now at the podium, it starts at the podium Sabe! Nem no getla Mega Falmo Sosekани at Laudy Eonerando, gonna talk no Gro SANTA, CUP Lerando, já vai Amém. 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 Simplizir amém. anticipation apabilitiyon D experiment. D APA投ol. Asda mu? 200 euro. Sağ olsun var olsun. E? Esta? O que é esta? O que eu parece que está encantando Elvin, Elbró São os sonhos Para os sonhos Música Que fazemos E? Não, não pensamos Más são os sonhos Eles saem Nus ostras dibu sechs Arguas aos sonhos Elelelelelelelelelelelelelee Ele é o meu coração É o p favorito E o deixem em ache Música 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 Obrigado, obrigado. Obrigado! Vamos lá, gente! Vamos lá! Jogras, Jogras, Jogras! Jogras, Jogras! Abertura 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 Amém. 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 Mica. Amém. Amém. Salve! 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 The new targeting means month! Actually, some music'll go for a while! Take advantage of all these things! Ok, tasteentecost! Vou ir lá. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Vamos, ok. Arif Hoca da... 200 euros. Sao, vale. 5 euros. Cozco da... 5 euros kameracıya... Talvez-i vara... Sao, vale. Nosso show da Vatanova do... Quando a gente se vinha comérata, maneuve a ver se você quer dizer ela é um comérata... Não há um comérata... Não há um comérata, não há um comérata... Lâta-lâta, não há um comérata. A gente nunca se vinha comérata, não há um comérata, não há um comérata. E a gente já, Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que você acha que você acha que você acha que você acha? Amém. 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 Como você gosta? Pessoa, você gosta? A música que gosta de um plano? Get in the mood! Amém. 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 150. 300. Muzika. 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 2. 3. 1. 1. 2. 1. 3. Música especial para a família Chajkovi, e especial para o Ivan da França, a família Chajkovi. Música! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Já que nem sei se diz, não sei. Já o que ele tem. Só que ele tem... Mas o que ele tem, o que eu era para eu. Com experience não foi nada disso. Vamos. O que você pode ir para cá? Três dias de 1. Estou prafetir. Ative lá, vai. Contras da 1. Estou prudindo. 200! 100. 200 mil dólares, ou vamos ao França, vi chalo, de janeiro, música. Amém. 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 investment. R$ 5 Script. Femm. O que você está recebe? 50 euros ozeite ter um milho de fiat 50 euros 50 euros 100 euros 100 euros 100 euros Salvo, Mano O que você está recebe? 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 Eu quero te dizer o que eu estou aqui. Calide, Calide Velho Caraca Caraca Kele lava da væme Kele lava da væme Kele lava da væme Kele lava da yapıyor O salista, meu colega, R$100.00. O Agastar, O Agastar, R$50.00. O Agastar, O Agastar, O Agastar, R$50.00. O Agastar, R$50.00. O Agastar, R$50.00. Amém. 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 O que eu sei que... O que eu estou dizendo é que... 100 euros Agora eu não sei porque não sei se eu não sei Mas eu vou ver um vídeo aqui Eu não sei se eu não sei Eu não sei se eu não sei Eu não sei se eu não sei 100 euros O máximo é que o que eu estou dizendo Eu não sei se eu não sei So, eu não sei se eu não sei Tove que fazer Top 10 anos Eu não sei o que eu posso ver Não sei, o cabra é assim 100 euros Osanáůfque é As Cathy idents... É enfim 100 euros т DVD 100 euros aos que eles estão Ent empresarial O WhatsApp é o 50 eurônia, o Senovski, o 5£ por 500 eurônia, o 5£ por 500 eurônia, e o 6£ por 500 eurônia, o 5£ por 500 eurônia. まiamo Kamala Rou naturalmente aosré havoc Estещam Que cars tek Somos relativamente Nest 일이 no carro As costas, o copo está 100 euros O ciropço está 100 euros O cheio está 50 euros E o copo está 100 euros O cheio está 50 euros O vejo está O cheio mosco barroche 100 euros O bombo é o macio está 200 euros 200 euros Vokalismo O trapezki, vale, cestor 100 euros O copo está 30 euros 100 euros Sağ olu barro Copo está 50 euros Copo está 50 euros O isakoski E o que é o imperador O yorcazki boydur O yorcazki boydur E o me O temorata E o e o e o O asa E o ciropista 50 euros O uva o 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 uva O uva o O uva o O uva o O carrizo, o que é bom? O que é bom? Estou em Rope! O com 6 anos em Rope! Música! Música 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 Fala. 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 A polícia é o Sevencan. 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 Leila. Gini. 100er. Muzica. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Hao. Hakikaten sonra, Atenção do PT Atenção da Artaxia O Tietchan E 600 comprad Transistor Quando você de Pão Atenção do PT Atenção do PT Aqui tá? Sim Atenção do PT O PT O PT O PT O PT O PT Do PT O PT O PT O PT O PT O Bahari, o Domingo, o Kiz e o Grão, o Zábova, a Citarre, a Citarre, a Citarre, a Citarre, a Citarre, a Citarre, a Citarre. A Citarre, 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 a Citar O que eu falei que a chanda é milhuzzeu no pro. O que souba a senha? O preparado sabe chanda. Orfei, música! Amém. 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 Amém, amém, amém. Jigua. Estou em novo. Se gastaram por cê. Solomás, Múdica. Sam. Os o eitake pônaza. O dotarno do cotê, 100€. O fém cê tár, 100€. O fém cê tár, 100€. O fém cê tár da, 100€. O fém cê tár da, 100€. Ráos má che ta, parou má. O záčevos cê tár 50€. O cagatres que pular é 50 euros. Quem de? 3 anos de criança é 50 euros. O cagatres que pular é 50 euros. O cagatres queBRAN é 50 euros. O cagatres queBRAN é 50 euros. É vôo, só você não vai gostar, só é que... ...a um cheio da casa, música! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Música 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Boica! Boa endaa! Fuhuaaa! Selltov löopatpa ... A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Oficial 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 Assobri Oficial O que é isso? 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 O que é isso?